Quando pegou os pais no flagra. A gente tá no YouTube. Você já viu o seu pai comendo sua mãe? Não, nunca vi. Meu pai separou da minha mãe cedo. Eu vi, cara. Olha esse diálogo. Triste isso aí, viu, gente? Eu tinha 7 anos, Veloso. Que imagem. Eu tô com 55, velho. Eu tenho isso na minha cabeça, velho. Na época que eu morava... Quantos anos você tinha? Eu tinha 6 pra 7. Aí, na minha casa não tinha porta. Na minha casa não tinha porta. Você já falou psicólogo, fala isso? Não, não falei, porque eu fiquei com vergonha. Aí, era coisa. Na minha casa nunca teve porta. Era cortina. Sabe aquelas cortinas de cortina? Igual de pão? De pano, né? De pano. Aí eu entrei pra falar com a minha mãe. Eu vi meu pai em cima. Eu falei pro meu irmão João Carlos. Eu falei, pô, João, o pai tá batendo na mãe. Aí meu irmão João Carlos tirou eu. Eu falei, não, vem cá, filho. Vem cá, meu irmão tirou eu. Meu irmão João Carlos. Não é nada não. Não é nada não, tá tudo bem. Eu era molequinho, né? Porque eu corri pro quarto da minha mãe. O Vinícius Souza contou do dia que ele foi treinar na Seleção Brasileira.